Será que dá para lá na praça? É agora. E aí E aí E aí Que arrebareado, né? É, nossa 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 E aí É, nossa É, nossa Oh, oh, fuck it. O que é isso? Onde está? Tá pra cá que tu? Tá pra cá que tu? Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.